Eu fiz amante no meio Eu fiz amante no meio do meu coração Mas o mal não sabe o segredo O medo pode matar meu coração A voz de bebê A voz de bebê, amara A voz de bebê A voz de bebê, amara Quem nunca fez coisa tão certa E fez curar o meu coração A minha casa brilha, amara Abre toda a boca do meu coração A voz de bebê, amara 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 Tchau, tchau 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 Tchau